Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e suspense chamado Maníacos. Alerta de spoilers a seguir. Uma noite, Gant divaga sobre a sua família, dizendo que a sua esposa sempre fica preocupada quando ele não liga. Ele enfatiza a importância da família e como eles sempre terão um ao outro de volta. Quando Gant se dirige à sua companheira, Sarah Jean, ela já está morta. Com lacerações em todo o corpo e unhas arrancadas, Gant menciona que o pai de Sarah, Jean, o mataria por fazer isso com ela, e por isso as pessoas não são nada sem a família. Um dia, Summer caminha ao longo da estrada, quando Cliff encosta para lhe dar uma carona. Cliff pergunta para onde ela está indo. Então, Summer diz que ela está indo para uma cidade chamada Massey. Cliff se oferece para deixá-la diretamente na cidade, depois abre as suas calças pedindo a Summer para cuidar dele. Entretanto, Summer saca uma arma, dizendo a ele para continuar dirigindo, enquanto ela aponta o revólver para o seu membro. Ao chegar em Massey, Summer entra na loja de um poço de gasolina, e o xerife que acabara de sair do banheiro repara nela. Imediatamente, ele enfrenta Summer. Então, ela corre e derruba uma prateleira por diversão. Lá fora, Tom vê Summer escondida atrás de um depósito de lixo, mas diz ao xerife que ela foi para o outro lado. Então, ele diz a Summer para entrar em seu carro antes que o xerife volte. Embora apreensiva no início, ela segue a sugestão dele. Após parar numa clareira, Tom explica que ajudou porque o xerife o prendeu por beber enquanto dirigia, então ele não gosta dele. Mais tarde, eles bebem em um bar, onde Tom pergunta como Summer foi parar na cidade. Entretanto, Summer muda de assunto, perguntando se há um lugar onde os velhos ficam, mas Tom diz que não há nenhum. Depois, Summer pergunta por um hotel barato onde ela possa ficar, mas Tom a convida para passar a noite em sua casa. Lá fora, eles se deparam com a mecânica da cidade, Jessie, e Summer pergunta quantas vezes ele já dormiu com Jessie, mas Tom diz que ela não faz o tipo dele. Na casa de Tom, Summer nota as trancas em sua janela. Então, Tom diz que sua mãe é obcecada por segurança. Quando Summer o provoca a sobremorar com a sua mãe, Tom confessa que ele tentou sair de casa, mas sentiu falta da comida dela. Sua brincadeira logo se transforma em flerte, e eles acabam dormindo juntos em seu quarto, enquanto a mãe de Tom, Gaia, escuta tudo através da porta. Na manhã seguinte, Summer tenta disfarçar, mas antes que ela possa sair, Tom a pega. Tom lhe diz que ela não pode ir, então Summer saca sua arma. Tom levanta suas mãos em rendição, enquanto Summer lhe diz para se afastar. Enquanto Summer está preocupada com Tom, Gaia a nocauteia. Tom diz que estava apenas brincando com ela, mostrando a Gaia que tirou as balas da arma. Enquanto isso, Darwin chega em casa e chama sua filha Amber, mas não a vê em lugar nenhum. Ao invés disso, ele nota a morte do pássaro de estimação deles, e numerosos pedaços de comida deixados pela casa. Logo, Summer acorda e se vê acorrentada a uma cama de terra. Quando as luzes se acendem, ela vê Amber acorrentada a uma cadeira, surrado e machucado. Quando Tom aparece, Summer começa a gritar e amaldiçoá-lo, mas Tom diz a ela para se acalmar, pois ela está perturbando Amber. Quando Summer pergunta há quanto tempo Amber está lá, Tom apenas lhe diz que ela está lá desde que Clarissa morreu. Depois, Tom mostra o crânio de Clarissa para ela. Summer grita que ele nunca a matará, mas Tom defende que ele não matou Clarissa e que nunca mataria Summer, porque ele não machuca as mulheres. Ela explica que Clarissa morreu depois de ter sido mordida por uma aranha. Quando Summer se recusa a acreditar nele, Tom aprende e repete nervoso que ele não matou Clarissa. No dia seguinte, Tom está no local de trabalho de Gaia, e eles veem Darwin lá fora. Imediatamente, Gaia entra em pânico, sabendo que Darwin vai perguntar sobre Amber. Mas Tom não se incomoda, já que Amber é conhecida por fugir de casa. De volta à casa de Tom, Summer implora para ser libertada, mas Tom insiste que precisa dela em seu jardim. Sem conseguir nada, Summer apenas confessa que ele está procurando seu pai em Massey. Então, Tom a provoca, dizendo que seu pai está lá com eles. Confusa, Summer observa enquanto Tom abre um grande caixote de lixo e não aguenta o fedor. Quando Tom despeja o conteúdo do caixote de lixo, apenas uma mangueira de jardim escorrega dali. Para o alívio de Summer, Tom diz que estava apenas brincando e não conhece o pai dela. Tom, então, lhe oferece o purê de batata que a sua mãe fez. Summer xinga sua mãe, então Tom a alimenta forçosamente e ameaça cortar a sua língua. Mas Summer declara que prefere morrer de fome. Enquanto isso, Darwin pergunta sobre Amber no bar. O barman menciona que Amber não aparece por lá há muito tempo, mas ela costumava ir lá com estranhos. No dia seguinte, Gaia diz a Tom para se livrar das mulheres e o repreende por levar Amber, alguém que mora na cidade. Tom bate no balcão e salienta que não vai se livrar do seu jardim. Depois disso, Tom ajuda Summer a beber água e lhe diz que vai ficar fora por algumas horas para trabalhar. Então ele coloca música para elas, fazendo a já descontrolada Amber rir. Enquanto o xerife come, Darwin pergunta sobre Amber. O xerife está convencido que Amber fugiu, especialmente quando Darwin menciona que o seu carro e a sua bolsa desapareceram. Entretanto, Darwin ainda pressiona para que o xerife a procure no caso de Amber estar desaparecida. Desdenhosamente, o xerife diz que vai procurar Amber depois que ele terminar de comer. Enquanto isso, Summer conversa com Amber, perguntando se ela quer morrer ali, embora Amber pareça não poder mais falar. Na mecânica de Jesse, Tom recebe uma ligação de Darwin, perguntando se ele poderia verificar o seu forno, porque não está funcionando. Com calma, Tom diz que ele estará lá. Quando Tom volta, Summer pergunta há quanto tempo ele tem aquele jardim. Tom diz que cultiva suas plantas desde pequeno, porque seu pai muitas vezes o trancava lá quando ele estava sendo mau. Summer comenta que o seu jardim ainda pode ser bonito sem ela e Amber. Mas Tom discorda, dizendo que as mulheres são a coisa mais bonita e trazem vida para o seu jardim. Tom então pergunta sobre a mãe de Summer, mas ela diz que elas não se davam bem. Summer conta que encontrou uma carta do seu pai, revelando que a sua mãe, Tuila, mentiu sobre tê-la perdido em um aborto espontâneo. Assim, o pai dela nem sabe que Summer existe. E foi por isso que Summer saiu de casa. Quando Tom enfatiza que a família é a coisa mais importante, Summer aponta que ele a está mantendo longe do seu pai, como a sua mãe fez. Tom pergunta o nome do pai de Summer, mas ela não sabe. Ela tem apenas uma foto dele e espera encontrá-lo com ela. Summer então tenta manipular Tom, sugerindo que ela pode ser a garota especial que ele deixa ir, mas ele simplesmente se afasta. Mais tarde, o xerife compra algo na loja de Gaia e começa a flertar com ela, dizendo que o seu marido se foi há muito tempo. No entanto, ela ignora os avanços dele. Quando o xerife menciona Darwin e suas preocupações com Amber, Gaia finge inocência. De volta à casa, Gaia bebe preocupada com medo de se meter em problemas. Ainda assim, Tom não se preocupa, dizendo que vai à casa de Darwin para consertar o seu fogão. Então ele o colocará na linha. Gaia lhe dá uma bofetada e exige que ele se livre das meninas. Indignado, Tom força Gaia na mesa, dizendo-lhe para se comportar, e Gaia promete ser boazinha. Apesar de serem mãe e filho, os dois acabam ficando juntos antes que Tom deixe Gaia chorando na mesa. Enquanto conserta o fogão de Darwin, Tom lhe diz que já faz alguns meses que ele não vê Amber. Tom então afirma que Amber mencionou querer ver uma banda, então ele imagina que foi pra lá que ela foi. De volta ao jardim, Summer tenta se comunicar novamente com Amber. Desta vez, Amber recupera alguma consciência e menciona o seu pai. Prometendo devolvê-la ao pai, Summer pede a Amber que pegue as ferramentas da prateleira. Embora seus pés estejam acorrentados, Amber caminha alguns passos tentando alcançar uma das ferramentas. Entretanto, ela tropeça e bate com a cabeça em um bloco de concreto, e Summer chora frustrada. Quando chega em casa, Tom carrega com raiva o cadáver de Amber, culpando Summer pela sua morte. Enquanto Tom enterra Amber, Gaia expressa sua antipatia por Summer. Summer então implora que ela a liberte para que ela fique fora das suas vidas. Mas Gaia observa que Tom precisa do seu jardim. Depois de enterrar o corpo de Amber, Tom chora de luto. Ele então vai para o seu quarto e xereta os pretenses de Summer, cheirando uma das suas roupas. Ele encontra o diário dela, e depois de lê-lo, solta Summer da cama de terra. Tom então a limpa e a deixa dormir na sua cama. Quando ele a examina no dia seguinte, Summer coloca travesseiros debaixo de um cobertor como um chamariz e tenta fugir. Entretanto, Tom rapidamente a pega. Então ele a acorrenta de volta ao local sujo. Ele lhe diz que eles precisam confiar um no outro, porque Summer pertence a ele. Naquela noite, Gaia repreende Tom por deixar Summer entrar na sua cabeça. Ignorando-a, Tom apenas lhe entrega as cartas dos pertences de Summer, dizendo a Gaia para lê-las. Depois ela vai lá embaixo com Tom, verificando o rosto de Summer antes de partir. Então, Tom diz a Summer que ela pode fazer tarefas na casa, dizendo que há um lugar para ela na casa deles. Enquanto isso, Darwin deixa uma mensagem na loja de Jessie, pedindo que ela ligue para falar sobre Amber. De volta ao porão, Tom diz que nunca deixou nenhuma das suas prisioneiras no porão. Ele estabelece algumas regras básicas, incluindo como Summer só pode ficar lá em cima quando ele está por perto, mas será acorrentada quando ele precisar sair. Mais tarde, eles deixam Summer se juntar à mesa, e Gaia lhe diz para pensar neles como uma família. Ela fica curiosa sobre a mãe de Summer até que Tom a repreende. Depois do jantar, Tom e Summer acabam dormindo juntos novamente. Tom até força Summer a dizer eu te amo. Enquanto isso, Gaia recebe algum telefonema de Ghent, então ela chora perguntando onde ele está, já que há muita coisa que eles precisam falar. Mais tarde, Gaia bate no quarto de Tom, dizendo a ele que Ghent vai voltar para casa amanhã. Quando Tom pergunta se Gaia contou a Ghent sobre alguma coisa, ela afirma que não guarda segredos do marido. Naquela noite, Summer pergunta sobre o pai de Tom, então ele diz que Ghent faz o que ele quer. Preocupada, Summer pede a Tom que a proteja para que eles possam partir e começar a sua própria família. Embora Summer diga ao Tom que ela o ama, ele a afasta e acorrente os pés dela, deixando-a presa no porão. No dia seguinte, quando Tom visita Jesse, ela menciona a carta que Darwin deixou. Como Tom foi o último a ver Ember, Jesse diz a Darwin para falar com ele. Tom pergunta por que Jesse acha que ele foi o último a ver Ember, então Jesse conta que os viu no carro de Tom, antes de Ember fugir. No entanto, Tom insiste que não viu Ember naquela noite, mas quando Jesse se lembra de cada detalhe daquela noite, Tom admite dizendo que simplesmente esqueceu. Tom diz a Jesse para não ligar para Darwin, dizendo que ele irá consertar o fogão dele de qualquer maneira. Quando ele sai, Tom começa a zombar de Jesse, zangado porque ela o pegou. No porão, Gaia conta a Summer como ela conheceu o pai de Tom e que houve uma conexão instantânea entre eles. Então ela pergunta a Summer como Tuila conheceu o pai de Summer, mas Summer não sabe, dizendo que ela está o procurando para descobrir quem ele é. Mais tarde naquela noite, Tom embosca a Jesse quando ela está fechando a loja. Durante a luta, Jesse se agarra a Tom e acaba derrubando os cartões de visita dele. Quando Jesse desmaia, Tom a amarra no porão. Quando Summer insiste em deixar Jesse ir, Tom lhe diz com raiva que existem outras razões pelas quais Jesse está lá. Enquanto isso, Jesse pega sorrateiramente uma faca escondida em sua bota e apunhá-la à perna de Tom. Depois de se libertar, Jesse diz a Summer para ficar para trás. Entretanto, quando Summer recua, ela acaba caindo e sendo presa novamente. No dia seguinte, Gaia vai para o mercado deixando Summer para limpar enquanto Tom a vigia sob a mira de uma arma. Quando Jesse começa a fazer barulho no porão, Tom diz a Summer para se acalmar, dizendo que será pior para Jesse quando Gant chegar. Então, Summer percebe que Tom levou Jesse para que Gant não se concentrasse nela. Enquanto isso, Darwin procura por Jesse e encontra os cartões de visita de Tom na frente da sua loja. No porão, Summer tenta dar um pouco de água a Jesse, aconselhando-a a ficar quieta. No entanto, Jesse continua gritando com ela, então Summer simplesmente se afasta. Enquanto passeia pelo pátio, Tom pergunta se Summer está falando sério sobre começar a sua própria família, o que Summer confirma. Satisfeito, Tom planeja procurar um lugar quando a sua perna estiver curada. De repente, Darwin chega, então Summer aproveita a oportunidade para chutar Tom em sua perna ferida e correr até o carro de Darwin. Summer pede desesperadamente que Darwin a deixe entrar para que eles possam escapar, mas Darwin sai do carro, ainda procurando por Amber. Tom vai pegar uma espingarda e Darwin está indo embora com Summer, mas Tom atira imediatamente na cabeça de Darwin, então Summer sai do carro e foge. No entanto, Tom atira perto do pé dela, fazendo-a parar. Naquela noite, Gent chega, cumprimentando Gaia com um beijo. Entretanto, quando Gent a toca, ele se afasta, comentando que ela ganhou peso. Lá dentro, Gent ordena a Tom que se levante para cumprimentá-lo. Imediatamente, Gent quer ver Summer, mas Gaia diz que ele pode esperar. Em vez disso, ele lhe mostra a foto do diário de Summer com Gent e Tuila. Lá embaixo, Gent cumprimenta Summer, dizendo a ela que ela tem os olhos da sua mãe e que ele foi informado sobre o aborto, revelando que ele é o pai de Summer. Tocado por Summer ter ido procurá-lo, Gent diz a ela que agora ela está com a família. Ele vai lá em cima com Summer à procura de uma faca e a encoraja a se juntar a ele para se divertir com Jesse. Quando Tom diz a Gent para deixar Summer fora disso, Gent lhe dá um pontapé na perna, castigando-o por estar apaixonado pela sua irmã. De volta ao porão, Gent faz com que Summer assedie Jesse, cortando as alças do seu sutiã. Gent irrita Jesse até que ela grite e ele a apunhala repetidamente. Depois que Tom leva Summer para limpar, Gaia se preocupa que Tom não esteja feliz. Gent discorda e diz que se Summer foi à procura dele, então ela pertence a ele. Sem que eles saibam, Tom promete a Summer levá-la embora. No dia seguinte, Gent desfruta uma refeição com a sua família, embora ele seja o único que está feliz. Gent pergunta sobre a mãe de Summer, mas ela mente que Tula morreu em um acidente de carro. De repente, o xerife chega, então Gaia se voluntaria para falar com ele. Enquanto isso, Tom diz a Summer para ficar quieta e que a protegerá. Na porta, o xerife informa sobre um carro que foi queimado. Apesar de não ter uma placa, eles conseguiram identificar que era o carro de Darwin. Além disso, Darwin está desaparecido, então o xerife menciona que Darwin disse que Tom era amigo de Amber. Ele pergunta se eles viram Darwin por aí, mas Gaia diz que não. O xerife percebe que Gent está de volta e pergunta calmamente a Gaia se há algo que ele deveria saber, mas Gaia ainda diz que não. Quando o xerife sai, Gaia repreende Tom por ter incendiado o carro de Darwin, mas Tom se defende dizendo que ele estava coberto de sangue. Quando Gaia diz que todos sabem que Darwin está procurando por Amber, Gent a acusa de dormir com o xerife. No entanto, Gaia nega ter feito tal coisa. A ignorando, Gent diz a Summer para fazer as malas porque ele vai levá-la com ele, acrescentando que Tom deveria ajudá-la a fazer as malas. Quando Tom não se mexe, Gent chuta novamente a parna dele, mas Tom insiste que Summer deve ficar com ele. Gent se levanta com raiva, dizendo que Tom terá que matá-lo se quiser ir contra ele. Então, Tom diz a ele que o fará. Assim, Gent aponta uma faca para si mesmo, mas Tom não pode fazer isso. Chamando-o de covarde, Gent arrasta Tom para fora da cozinha. Gent culpa Gaia pelo comportamento de Tom, assumindo que Gaia também dormiu com ele. Negando as acusações, Gaia culpa a Summer por tudo que está acontecendo. Nesse momento, Tom volta apontando uma espingarda para Gent. Então, Gent o provoca a disparar. Mas quando Tom hesita, Gent pega a espingarda e atira em Tom sem hesitar. Gaia chora a morte de Tom. Ela acusa Gent de ficar empolgado com Summer quando ela lhe contou sobre ela. Ela acha que ele quer Summer e que ele voltou para casa para matá-los para que ele possa começar uma nova família. Gent diz que talvez ele tenha feito isso e depois também atira em Gaia. Congelada em seu lugar o tempo todo, Summer não tem escolha a não ser seguir Gent quando ele lhe diz para arrumar as suas coisas. Na estrada, Gent para para comer, mas diz a Summer que ela não precisa comer se não quiser porque ele gosta das suas garotas magras. Saindo do carro, Gent se aproxima de uma senhora e pede orientações. Enquanto Gent está conversando, Summer o esfaqueia repetidamente na frente da pobre mulher. Antes de ir embora, ela diz à mulher aterrorizada que se não fizesse isso, Gent iria matá-las. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever e 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 não se esqueça de se inscrever.